Boletim Agrometeorológico, a previsão do tempo para o produtor rural. NME, são previstos acumulados de chuva entre 20 e 60 milímetros no noroeste do EN e em RR. No TO, RO, sul do Pará e em grande parte da região nordeste, não são previstos acumulados de chuva significativos. Entre-se, ao IBA, SEALBA, o tempo permanece instável, com acumulados que irão ultrapassar 10 milímetros entre-se e ao. No nordeste da BA, a redução da disponibilidade de água no solo pode causar restrição ao enchimento de grãos de lavouras de feijão e milho terceira safra, principalmente nas áreas mais distantes do litoral. CO, o predomínio da massa de ar seco continuará dificultando a formação de chuva em grande parte de Gol, centro e norte de MT, predominando a baixa umidade relativa do ar. A previsão de chuva em grande parte de MS, podendo ultrapassar 30 milímetros, favorecendo as lavouras de trigo e enchimento de grãos. O tempo seco na maior parte da região continuará favorecendo a maturação e a colheita do algodão e do milho segundo a safra. SE, a massa de ar seco prevalecerá e continuará impedindo a ocorrência de chuvas em grande parte de MG, mas a previsão de chuva em SP, podendo ultrapassar 30 milímetros no oeste do estado. A chuva amenizará a quantidade de água no solo, favorecendo o trigo em estágios reprodutivos. Nas demais áreas da região, o tempo seco continuará beneficiando a qualidade das fibras do algodão, a secagem natural do milho segunda, além da maturação e da colheita da cana de açúcar e do café. S, a passagem da frente fria favorecerá a ocorrência de chuvas. Entre o norte do RS, SC e o centro-sul do UPR, os acumulados deverão ultrapassar 80 milímetros. No centro-sul do RS e norte do UPR, são previstos de 20 a 30 milímetros. Em toda a região, os cultivos de inverno serão beneficiados com o acúmulo de umidade no solo. Há previsão de geada de intensidade moderada forte, principalmente no final de semana, em grande parte da região sul. A previsão agrometeorológica é para os dias 15 a 22 de agosto de 2022. As informações do boletim são da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, e do Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, órgãos ligados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Abastecimento.